O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, verbo encarnado, é o maior louvor ao Pai das misericórdias e precisa de discípulos missionários como a Virgem Maria, instrumentos do amor que salva. Irmãos, irmãs, O Evangelho que acabamos de ouvir diz que naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, a Encarem, indo ao encontro da sua prima Isabel, que estava grávida. Interessante que nós ouvimos, nesses dias, no Evangelho, o anúncio do anjo. E quando o anjo falou à Virgem Santíssima que a sua parenta estava grávida já de seis meses, não deu uma ordem para Nossa Senhora que fosse ao encontro de Isabel. Mas ela foi. E foi por uma região montanhosa. Quem já teve a graça de peregrinar, por exemplo, com a obra de Maria, indo para a Terra Santa, nós visitamos sempre este lugar do encontro da Virgem Maria com a sua prima Santa Isabel. E é um lugar que é montanhoso e para você chegar sobe muitas escadas. Hoje tem, né? Essas escadas para facilitar. Mas para dizer que o amor da Virgem Santíssima é o amor que a levou ao desafio de subir, descer montanhas indo ao encontro de alguém que precisava. Ela não foi lá para ouvir de Santa Isabel esses louvores bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não, ela foi lá movida por um amor generoso, um amor misericordioso, um amor de serviço. E ao chegar a Virgem Maria participou desse mistério da providência na vida de Santa Isabel porque era a respeito de São João Batista que foi feita essa profecia ao seu pai Zacarias que nós também meditamos dias atrás em Lucas 1. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E como se deu isso? Aí chegamos ao Evangelho de hoje. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora movida por esse amor misericordioso foi servir e sem ter aquela consciência de tudo o que Deus poderia fazer através dela por meio dela na vida de sua prima Isabel. Então pela participação da Virgem se cumpriu aquela profecia a respeito de São João Batista que estava no ventre de Isabel. Irmãos e irmãs é assim quanto mais nós nos deixarmos mover pelo amor quanto mais o nosso combustível para irmos ao encontro uns dos outros for a misericórdia mesmo sem saber estaremos participando dos desígnios de Deus para a vida das pessoas. E é lindo perceber que também as pessoas que são agraciadas se tornam canais da providência também para nós. Providência gera providência. Por isso que Nossa Senhora pode ser confirmada no seu amor confirmada na sua eleição e também na sua fé. bem-aventurada aquela que acreditou. Vamos repetir? Bem-aventurada aquela que acreditou. Porque será cumprido porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Nossa Senhora ficou ali naquela atitude de serviço mas também confirmada nos designios de Deus para ela porque ela acreditou. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a nossa vida mas que pede e espera uma resposta uma resposta de fé nos altos e baixos da nossa história. Foi tão belo ontem estar aqui no santuário do Pai das Misericórdias naquela apresentação da Filarmônica de São Paulo do SESI e eu estava ali em cima de forma que eu pude acompanhar bem os movimentos do maestro João Carlos de cima para baixo de baixo para cima e regendo aquele espetáculo que nos enriqueceu a todos. A nossa vida é um tanto assim de cima para baixo de baixo para cima mas quem é que tem regido a nossa história nessas regiões montanhosas da nossa vida. A primeira leitura traz bem no início um versículo que ilumina os altos e baixos da nossa história. É a voz do meu amado eis que ele vem saltando pelos montes pulando sobre as colinas. quanto mais o Senhor Jesus estiver na nossa vida podendo atuar pela nossa fé porque é um mistério mas pela nossa fé a gente dá essa permissão para Deus a gente abre o coração para ele atuar e para ele ir regendo a nossa história que é feita de altos e baixos como a história também do aniversariante de hoje Mons. Jonas a Bíblia ele mesmo fez questão de recordar aqui ontem falando diretamente ali para o maestro a realidade da complicação para o seu nascimento o problema nas vistas a tuberculose e nós sabemos aquela profunda depressão que Mons. Jonas viveu de anos e nós fomos acompanhando como e depressão é um abaixar uma descida daí que vem a palavra também depressão mas poder contemplar o Mons. Jonas nesse momento tão difícil mas descendo em Deus um dia eu pude perguntar para ele numa reunião do clero na canção nova quais os frutos que ele colheu no meio dessa depressão e ele dizia da têmpera na fé a têmpera na fé porque muitas pessoas e quantas vezes somos tentados a seguir Jesus muito mais pelo sentimento do que pela fé e quando vem a depressão e quando vem os os momentos baixos da nossa história que são momentos de perda não estou falando que é Deus que envia mas acontece é o mistério do sofrimento humano que ninguém está protegido totalmente contempla a vida do Mons. Jonas quantos momentos de descida mas um homem que sempre buscou pela fé permanecer no Senhor permanecer na graça conhecido como Padre Jonas da Bíblia mas nos momentos mais difíceis por exemplo este que eu acabei de citar ele contava com uma ajuda com uma filha da comunidade para fazer o estudo da palavra quantas vezes somos tentados nas dificuldades da nossa vida nos sofrimentos que nos batem a porta pensar não Deus não está comigo Deus não me ama não vou mais meditar a palavra de Deus não vou mais na Santa Missa não vale a pena rezar o texto meu irmão minha irmã contemplemos a história dos exemplos que Deus tem nos dado cujo Mons. Jonas é um deles que está vivíssimo com 80 anos com aquele ardor que antes mesmo deu a entrar na comunidade pude conhecê-lo numa noite de louvor lá em Jacarezinho norte do Paraná eu seminarista tudo aflito porque vim de um movimento carismático e naquela altura com pouca formação até no meu relacionamento com o Espírito Santo e eu achava que esse relacionamento tinha que estar marcado por sensações até ouvir uma pregação do Mons. Senhor Jonas onde ele dizia que tantos porcento era de esforço e de experiência sensível era 5% 10% no máximo e eu fiquei impressionado aquele grande pregador aquele homem de Deus e não vivia a partir das sensações aí eu comecei a me questionar não eu estou errado eu tenho que pedir o Espírito Santo o batismo no Espírito Santo todos os dias sim mas sem esperar sentir o Espírito Santo então o Mons. Senhor Jonas não só tem pregado o Evangelho mas tem vivenciado e partilhado conosco essas pérolas de tal forma o Evangelho tem se encarnado na história do Mons. Senhor Jonas que ele não tem dificuldade nenhuma de contar as suas histórias para comunicar o Evangelho é diferente e eu pessoalmente acho tão difícil porque estamos num tempo de muita tentação em apontar para o próprio eu aquela autorreferencialidade que não é testemunho é ficar querendo convencer os outros que eu sou melhor por isso vem atrás de mim por isso isto por isso aquilo e o Mons. Senhor Jonas para mim Padre Fernando e penso que para muitos é esse exemplo de alguém como São João Batista que sempre desaparece para que o Cristo apareça e que desafio desaparecer aparecendo hora estar no centro das atenções mas apontando para o Cristo é isto que ele tem ensinado a nós canção nova nesse tempo de violências neste fim dos tempos que um dos sinais maiores do fim dos tempos ao meu ver está aqui em Mateus capítulo 24 há de surgir muitos falsos profetas principalmente esses que só gastam tempo apontando para si mesmo que enganarão muita gente a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará irmãos Jesus voltará em breve e um dos grandes sinais é essa frieza do amor por isso tantos atentados terroristas o que que é a corrupção sistêmica se não o amor sendo atacado de forma sistêmica com outras palavras é o desamor sistêmico que a gente vê no nosso Brasil e mundo afora que grande sinal de que Jesus não tarda e o nosso pai fundador Mons. Jonas tem dedicado a sua vida em anunciar esta esperança não para semear medo não no amor não há temor mas para preparar a mim e a você a nós para acolhermos o verbo encarnado esse que nós vamos celebrar no Natal que as profecias do Antigo Testamento apontavam para isso e se cumpriu e ele mesmo Jesus Cristo prometeu voltar em breve uma volta iminente não é coisa do Mons. Jonas é o próprio Cristo é o próprio Sagrado Escritura é a própria Igreja que clama ao Esposo vem vem Maranatá e o Mons. Jonas tem nos ensinado a viver esta expectativa esta esperança daquele que veio daquele que virá definitivamente glorioso para julgar vivos e mortos para trazer céus novos e uma terra nova mas entre a primeira e a segunda vinda essa vinda intermediária é ele que vem hoje ele que quer vir no seu coração nos seus altos e baixos também nos meus altos e baixos nos nossos momentos difíceis de sofrimento não duvidemos não desconfiemos do amor de Deus pelo contrário possamos imitar os baluartes possamos imitar as balizas os testemunhos as pessoas que Deus tem colocado à nossa frente como é que eles tem lidado com o mistério do sofrimento quando eles só sentem dor vazio dificuldade noite escura o que que eles tem feito se não buscando mais ainda o Senhor e assim perseverando na graça e assim sendo instrumentos da vontade de Deus a respeito também dos outros assim foi a Santíssima Virgem assim nós temos contemplado na vida dos santos temos percebido na vida daquele que diz não só com as palavras e o canto mas com a vida ou santos ou nada todos juntos ou santos ou nada Monsenhor Jonas parabéns pelos seus 80 anos uma salva de palmas nosso pai fundador canção nova play ponto com assine já tá